Bem-vindos ao canal. Vou mostrar neste vídeo como fazer um flyer pelo celular, usando apenas o aplicativo gratuito PixArt. Acesse o link na descrição deste vídeo para baixar as imagens. Antes de prosseguirmos, me ajude se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo e ativando as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o app PixArt e toque neste botão. Aqui você irá escolher a imagem de fundo que você baixou no meu site. Lembrando que tem link na descrição deste vídeo para baixar as imagens. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto com a pessoa que ficará no fundo. Vá na ferramenta, efeitos. Selecione a categoria, P&B. Aplique o efeito, P&B. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Vá na ferramenta, Borracha. Toque na opção, Pessoa, para o app fazer um recorte automático do fundo da foto. Use as ferramentas, Apagar e Restaurar, para fazer o recorte manual do fundo, e melhorar o recorte feito pelo app. Na parte de baixo da imagem da pessoa, faça um recorte suave. Para fazer recortes suaves, aumente o tamanho, e diminua a intensidade das ferramentas. Ainda dentro da ferramenta de adicionar fotos, toque neste botão de adicionar. Vá na opção, Foto. Escolha a foto com a pessoa que ficará na frente. Vá na ferramenta, Efeitos. Selecione a categoria, P&B. Aplique o efeito, P&B. Redimensione e posicione a imagem da pessoa. Vá na ferramenta, Borracha. Toque na opção, Pessoa, para o app fazer um recorte automático. Finalize o recorte usando as ferramentas, Apagar e Restaurar. Agora vá na ferramenta, Texto. Digite o seu texto. Escolha alguma fonte. Neste texto usei a fonte, Unifracture Cookie. Redimensione e posicione o texto. Vá na ferramenta, Cor. Escolha a cor vermelha. Toque neste botão de adicionar. Vá na opção, Texto. Digite um novo texto. Escolha alguma fonte. Neste texto usei a fonte, Orbitron. Vá na ferramenta, Cor. Escolha a cor preta. Redimensione e posicione o texto. Toque aqui para adicionar mais textos. Repita estes passos até colocar todos os textos necessários. Vou acelerar para não ficar repetitivo. Vou deixar na tela as fontes que usei neste projeto. Se você quiser ter mais opções de fontes de forma gratuita, vou deixar um link na descrição deste vídeo de um tutorial em que ensino como instalar, e usar qualquer tipo de fonte no aplicativo Pixel Lab. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha essa imagem que você baixou no meu site. Redimensione e posicione a imagem. Toque neste botão de adicionar. Vá na opção, Foto. Escolha essa outra imagem baixada no meu site. Redimensione e posicione a imagem. Vá na ferramenta, Mesclar. Altere para o modo, Sobrepor. Vá na ferramenta, Borracha. Faça um recorte suave de uma parte da imagem usando as ferramentas Apagar e Restaurar. Vá na ferramenta, Efeitos. Selecione a categoria, FX. Aplique o efeito, Ruído. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustes. Vou deixar na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude se inscrevendo no canal e deixando o like. Confira os outros vídeos aqui do canal, já são mais de 700 tutoriais. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.